Crise financeira também educa. Por que crise financeira também educa? Porque é nessas horas que a gente começa a tomar atitudes que podem resolver de vez os nossos problemas, em especial os financeiros. E olha só esta informação do Banco Central em relação à caderneta de poupança nesse ano de 2020. Olha bem, em janeiro nós tivemos menos depósitos e mais gastos, fevereiro também. Agora, por que será? Porque muitas pessoas estavam migrando para a Bolsa de Valores, estavam lá em 120 mil pontos. E logo quando veio a pandemia, a quarentena, foi lá em março. E lá nós começamos a ter um reverso. Muitas pessoas começaram a receber menos. redução de jornadas de trabalho, o que culminou com menos salários, menos ganhos. Mas por que então nós aumentamos os depósitos de caderneta de poupança? Primeiro que muitas pessoas se deram muito mal nas Bolsas de Valores, ou seja, nas ações. Caiu praticamente 50%. Então aquela pessoa precisava se recompor. E aí voltaram para a caderneta de poupança. Então nós tivemos em março um bom desempenho. Abril melhorou muito. Maio então foi o ápice. 37 bilhões de superávit aí nos depósitos da nossa caderneta de poupança. Junho também 20 bilhões. Julho, 28 bilhões. Agosto, 11. Setembro, 13. E outubro, 7. E veja, já atingimos um marco histórico. Mais de um trilhão de depósitos em caderneta de poupança. O que mostra que o brasileiro começou a guardar dinheiro. Mas por que que somente agora, somente em momentos como esse, de crise, de pandemia, de situações difíceis, de empregabilidade, foram muitos empregos perdidos, profissões praticamente que derreteram, não existe mais, outras nasceram. Fomos buscar melhorias também na área da educação, capacitação profissional. Olha só como a gente é movido a crises. Isso não é diferente na saúde física da gente, que às vezes deixamos de fazer um regime, um bom balanceamento na nossa alimentação e acabamos ficando doentes. E só vamos corrigir quando estamos doentes. Não é diferente ainda com relação ao seu carro, que você não tinha seguro. Quando bate, você fala, nossa, eu preciso fazer agora, não tem como. Olá, faço seguro. Ou ainda, aquele alarme que você colocou na sua casa, só depois que entraram e fizeram aquele estrago na sua casa. Ou seja, nós precisamos parar com esta questão de não sermos preventivos. Nós temos que ser preventivos. Nós sempre fomos corretivos. Corremos atrás do prejuízo, enquanto deveríamos correr atrás do lucro. Ou seja, da prevenção. O vídeo de hoje tem esse propósito, trazer para você a possibilidade de enxergar mais. Vamos voltar aqui para a crise financeira. Todas as famílias foram para dentro dos seus lares. O que ocorreu? Aumento de energia elétrica, alimentação. Toda a internet foi repaginada, ou seja, temos mais bandas, TV a cabo. E aí houve todos esses aplicativos que você acabou utilizando, seja delivery e tal. Engraçado, a população brasileira ficou mais poupadora. Gastamos mais em casa, mas começamos a olhar aquele desperdício. Desperdício na água, na energia, no telefone, no supermercado, no padaria. Por quê? O dinheiro ficou mais escasso. Teve gente que teve 70, 50, 25% de redução na jornada de trabalho, consequentemente no seu ganho. E tem aquelas que perderam de vez o seu ganho. Ou seja, foram demitidas. Agora eu pergunto, será que precisamos chegar sempre ao extremo, ao pior, para colocarmos uma nova forma de viver, um novo jeito? Está na hora da gente realmente fazer uma grande reflexão. E temos ainda um agravante. A Selic, que era 4,5%. Em janeiro de 2020, agosto estava 2%. E não aumentou mais. Ficamos em 2%. Significa então que a caderneta de poupança rende aproximadamente 1,5% ao ano. Mas por que as pessoas continuaram a guardar na caderneta de poupança? Porque foram aquelas que também perderam dinheiro na renda variável. Lá em março. Mas era muito recente. Agora o que está acontecendo? As pessoas começaram a de novo, começaram a relaxar. Começaram a gastar mais de novo. Isso significa que o comportamento na educação financeira é fundamental. Saúde alimentar não dá para descuidar em nenhum momento da sua vida. Saúde financeira também não dá para você descuidar em momento algum. Está na hora da gente realmente olhar para isso. Os depósitos agora de caderneta de poupança estão menores. Por quê? Porque as pessoas começaram a gastar, relaxaram. Como a gente faz com a nossa saúde física? Então chegou a hora da gente dar um basta nisso. Eu quero que você aqui conheça a metodologia de SOP. Eu vou deixar aqui um vídeo para você que é da metodologia de SOP de educação financeira. Por quê? Porque ela corrige esse problema. Ela é preventiva. Ela busca a sua realidade por meio de um diagnóstico bem feito. Ela estabelece as suas prioridades de hoje, do amanhã e depois. E ainda traz um orçamento que não deixa você, em momento nenhum, ficar passando por situações como essa. Prevenindo o que possa acontecer no seu futuro. E poupar nada mais é que você ter as três primeiras partes dessa metodologia cumpridas, que são os pilares. O diagnosticar, porque eu consegui reduzir 20, 30, 40, 50% nessa pandemia. Mantenha a ordem do dia, mantenha essa redução, mantenha essa poupança. Não deixe isso acontecer de novo na sua vida. Isso aconteceu talvez lá em 2008, mas a gente deve parar de ficar só tendo as atitudes no comportamento quando passamos por situações difíceis. Então, vamos fazer sim uma redução, mantê-la, que é o mais difícil, estabelecer as nossas prioridades, as nossas necessidades e estabelecer ainda esse orçamento que pode blindar. O poupar é uma consequência de tudo isso. Por isso, a metodologia de SOP pode te ajudar. Não se esqueça, as suas atitudes de hoje representam o seu futuro do amanhã. Significa, você pode fazer melhor e evitar outras crises financeiras.